Música 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 Isso mais é de família mesmo, né? Eu senti tudo de garimpo Aí A maioria da minha família Eu gosto de garimpo Leva ainda Você já aprende, né? É tipo um Destino mesmo E fica um negócio de garimpo, eu não vou com a companhia, eu sei que eu estou acostumado com aquilo, né? Se der sorte, não quer largar. Se der falta de sorte, você fica ali, mas volta. Isso é tipo uma doença, é um costume, 35 anos é muito tempo, né companheiro? Então se você já acostumou, não tem jeito, eu já acostumei a levantar às 5 e meia da manhã, pode ser até de domingo, não dá para dormir até mais, se você já acostumou, acabou. Até quando eu achei a primeira pedra, o primeiro topaz, aí pensei que tinha ficado rico, saí correndo para lá, para cá, correndo, vai correndo. Chegou o pessoal, calma, não é assim também não, vale um dinheirinho, mas nem tanto. Eu não conhecia a pedra não, a pedra vinha daqui, ó, até aqui, essa grossura assim, da cor de mel assim, eu punhava assim na cintura, brincando com os outros, não vou saber, na boteca, eu punhava aqui. Eu falei, ok, está com uma faca aí, ah, isso é um facão. Quando fazia assim, mostrava o pé da pedra, ficava até doido, eu fiz os caras correr até de mim, estando longe aqui, até elencado para eles ver, foi elencado para eles, foi doido. A pedra preciosa é o seguinte, você encontra uma pedra e começa a sonhar que você vai encontrar uma maior, que vai ficar rico, que vai conseguir várias coisas na vida, é assim que funciona, aí você vai, se torna um vício, é como esses viciados em jogos de loterias, por exemplo, aí você vicia e já era, nunca mais quer largar. Grauce, como é o nome feio aí, gente, mas você não tinha outro nome pra você, não, Iac? Edinho, é bonita, Grauce, tem nome de mulher, pô. Três anos, a gente tem que trabalhar direto, três anos, sem falhar, sem nada, mas é assim, você fica três anos, hoje dinheiro três anos, selado, você gastando, porque foi uma manhã, você dá azar, achou uma pedra, tinha prejuízo todo também, certo? Tem que fazer esforço pra dar sorte, né? Carro, beleza, quando saiu com esse carro, esse carro novo, mais importado, ele comprava tudo. É, trocar um usado naquele mais novo. Mas, mas eles me julgaram, sem ficar dando sorte, sem dizer assim que eu tenho dinheiro não, a coisa tem dele. Ah, foi, a maior alegria foi o primeiro carro, né? Quando você achou uma pedra, juntou ali. Eu lembro que eu tava com mil dólares, era um dinheirão, aí o cara chegou, eu queria tipo dois mil dólares no carro, aí eu troquei o dólar de pressa e comprei o carro. um dos maiores e terminar uma casinha minha. Já é hoje, né? Hã? Seu de ressaca é hoje, né? Amanhã, né? Amanhã não, segundo. Ai! Cuidado aqui, cuidado aqui. Agora é pra cima, nossa. Tá dando até pra suar, Jerem. É louco? Não soa? Olha o que deu até pra suar aqui. Ui? Tá dando até pra suar, ué. Tá, mas lá. Aqui quente, senhor. Tá formando, ué. Chuva mesmo. Não passou um cômodo de água aqui ainda? Passou não, Jerem. Passou, não passou um cômodo não sobrou na água. Essa chuva não choveu forte ainda não, te verai? Tu garimba igual. Tu garimba ouro é barato, tu acha pouco. Tu parzinha não acha nada. Tudo é uma coisa só. Tudo tem dificuldade. Gostaria que a serra tudo é isso, ó. Garimba. Você tem que conversar com a coragem porque, primeiro, é cansativo e é difícil. É gratificante, mas é bem difícil achar uma pedra. Portanto, você vê que tem muito espaço pra você chegar e abrir o seu serviço. Respeitando o limite do seu companheiro de serviço, você pode trabalhar. Eu trabalhava em garimbo de ouro, aqui embaixo, na região mesmo. E, devido aos vários tipos de vermes que tem no garimbo de ouro, eu escolhi, optei por garimbo de topaz a seco, porque você não pega nenhum tipo de vermes. Tipo assim, entendeu? Porque o garimbo de ouro tem ectosomose, tem vários tipos de vermes. Causa doenças na pele, aqui não. Aqui não tem perigo nenhum, dando nenhuma saúde. E é mais rendável. Aí, por isso. A mesma paciência que vai achar a pedra, procurar e achar, 100% vai vender também. Se você começa a andar com a pedra, você tem que levar dinheiro, tem que andar, andar, andar até vender. Se perder a paciência, põe a pedra fora. Às vezes você quer 30 mil na pedra. Chega um valor 10 só. Aí o outro vai dar 12, vai assim. O outro dá 15. Às vezes você vai achar os 30 mil, mas você tem que aguentar e esperar. Eu ainda chego em 30. Porque quando você é muito, muito jovem, quase um adolescente, você não tem juízo pra se lidar com dinheiro. Aí emprestava, jogava fora. Aí hoje ele tá fazendo falta. Só isso nas negociações mal feitas. Pedras que vendeu por 7 mil reais, que foi vendida por 50. O material a dias ali agora melhorou bem. O serviço de garimpo é um serviço muito cansativo. E hoje pra pessoa ter alguma coisa na vida, a pessoa estudando é bem melhor. Porque antes a gente não tinha dinheiro nem pra comprar um caderno. Hoje as coisas pra tá difícil que for, mas... Dá pelo menos assim da gente estudar um pouco é bom. Porque... O estudo faz muita falta. E a pessoa que não estudar depois mais tarde vai... Vai ter muito problema. Então... Estudar pra manter um grau melhor porque... Daqui a um tempo vai chegar um ponto, se a pessoa não tiver estudo... Nem picareta vai existir mais. Então... A pessoa estudando é bom quem põe uma profissão. Não fica nessa vida difícil, né? Porque isso aqui é uma luta muito difícil. O inglês e o francês... O espanhol já é mais fácil, né? O inglês e o francês eu falo bem. Porque é uma necessidade, né? Por exemplo, chega um casal, uma pessoa só, um grupo, que ninguém fala nada. Quem sabe falar se destaca. Em vendas, em... Se você tem uma pedra que você encontrou que você vendesse, é mais fácil. Fica conhecendo de um, conhece o outro, vai daí por diante. É uma maneira de ajudar os outros colegas também. Porque... Tem uns que não sabem nem número. Aí você sabendo alguma coisa, você ajuda um pai de família, um grupo vender uma pedra. E se torna prazeroso. Porque... Ajudar as outras pessoas é uma coisa que... É todo mundo amigo, companheiro. Aqui... Se causa um companheiro precisar, o outro tá pronto ali pra ajudar. Aqui se um companheiro traz um lanche, por exemplo. Traz um café ou pão que for. Todo mundo divide. Não tem esse negócio de... De ficar só pra ele não. Todo mundo come por igual. Esse paredão ainda vai descer muita terra. Vai, vai, xerê. Ah, vai. Paredão, meu, bonito, meu. E aí, xerê, vocês pegam um lugar que tinha um pouquinho de terra pra tirar... Não sei que vocês arranaram, meu. Aqui nem qualquer um trocava um trampo desse aqui, não. Cê tem intenção de ir embora pra lá, né? Vou tirar essa banca e descer uma cata depois, tá? Cê tem igual eu também, tirei. Mas assim, nós sempre nós vamos trabalhar afundando. Eu também tenho isso na minha cabeça, né, viu? Só porque cê tem que deixar limpar o pé primeiro, que cê tá conseguindo perfeito aqui. Senão cê não faz isso. Faz não. Vai, não cê cansa também de bater ar. Em 90% dos casos, um filho gosta do ofício que o pai faz, né? Aí ele vai, vou fazer igual meu pai. Aí o outro vem, tem um também que gosta, aí daí por diante vai passando geração em geração. Cada geração que passa vai ficando mais difícil, mas que vai passando, vai. Quando eu crescer, eu vou ser garimpeiro e quando eu acho uma pedra, eu vou fazer uma casa e comprar um carro. Você sabe que se torna, você se torna muito profissional naquela área e experiente. E você sabe que o lugar que você tá trabalhando vai produzir. Você sabe quando vai, quando não vai produzir. Então a esperança, primeiramente, te mantém de pé, né? Eu vivo, porque essa experiência que cê tem aí de 20 anos de garimpo, 23 anos de garimpo, ela se torna uma aliada sua. Porque cê sabe que ali o lugar que cê tá vai produzir. Então cê não tem muito medo. Tá, não, vou a produzir. Agora, eu tenho certeza que o meu serviço vai produzir. Esse ano, tenho certeza. Eu tenho certeza que o cara é acostumado na companhia. Acostumam aquilo, né? Abre-se, inviál'o. Agora, vamos foifalkar, que vai fazer um barulho, né? Esse ano sono um pouco, delicado e dicindo um barulho. Primeiro você tem que agradecer a Deus para dar força e saúde, depois na hora que a pedra sai, a gente já pensa muita coisa, porque tem pessoas que não lembram de Deus, mas a gente é obrigado a lembrar, porque não esquece da gente, chegou nenhum. Chegou certa hora, cada um vai embora para casa, só para no outro dia seguir, correr atrás do ponto cada dia de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.